Olá pessoal, eu sou Jamil Kadi, eu sou médico fundador da WeCare, a primeira startup voltada a atendimentos de urgências e emergências, utilizando telemedicina e inteligência artificial em plataformas móveis. Com isso nós desenvolvemos a AMIA, que é uma plataforma que permite através de uma imagem, de um eletrocardiograma universal, o diagnóstico por redes neurais de infarto agudo, comunicando com especialistas por telemedicina e o teletrauma para atendimento do trauma físico. Durante a pandemia do Covid-19, nós criamos o TeleCovid com mais de 3.500 consultas no Brasil e fora do Brasil e a partir de agora o TeleCare, que é uma plataforma de telemedicina que permite agendamento, telemedicina, prontuário e prescrição, todos desenvolvidos pela WeCare, numa plataforma OneClick All Inclusive. Nosso modelo de negócio, ele é um SaaS recorrente, onde nós oferecemos para os hospitais, clínicas e médicos a melhor plataforma de telemedicina com inteligência artificial do mercado. Muito obrigado.